Samba Social Samba está verdadeiro, tem que pisar nesse chão Samba Social, clube do meu coração É samba no pé e na palma da mão Quando está feliz o brasileiro samba Seu DNA é terreiro de bamba Cada vez mais forte eu vejo o ar O canto que faz nossa música mais popular Samba Social, é o clube do meu coração Samba está verdadeiro, tem que pisar nesse chão Samba Social, clube do meu coração É samba no pé e na palma da mão Muito samba está novato, muito samba está famoso Samba de Ivone Lara e Caetano Velô João Bosco, Gilberto Gil, grupo fundo de quintal Marcelo Moreira, Diogo Noveira, com Elsa Soares no maior astral Samba é social Quando está feliz o brasileiro samba Seu DNA é terreiro de bamba Cada vez mais forte eu vejo o ar O canto que faz nossa música mais popular Samba Social, é o clube do meu coração Sambista verdadeiro, tem que pisar nesse chão Samba Social, clube do meu coração É samba no pé e na palma da mão Tereza Cristina na costa Mauro Moisés, Moacir e Moinho Cassi completo, Alilo, Sombria, Aragão e Neto Zeca Pagodinho A Marrom chegou de verde e rosa E cantou o samba com Sérgio Morosa A Sandra de Sá e a Roberta Sá Samba do Adeu de aclarear Samba é popular Quando está feliz o brasileiro samba Seu DNA é terreiro de bamba Cada vez mais forte eu vejo o ar O canto que faz nossa música mais popular Samba Social, é o clube do meu coração Samba está verdadeiro, tem que pisar nesse chão Samba Social, é o clube do meu coração É samba no pé e na palma da mão Teve um sururu na roda que o casuarina se aborreceu Se eu nessa gente eu gosto de prisão Pra Alessi, pro Lenino e pra Fernanda Abreu Mas doutora Betis foi nobre, voltou todo mundo cheio de moral Luiz Melodia com muita alegria gritou Viva o samba que é social Vamos lá pessoal Quando está feliz o brasileiro samba Seu DNA é terreiro de bamba Cada vez mais forte eu vejo o ar O canto que faz nossa música mais popular Samba Social, é o clube do meu coração Samba Social, é o clube do meu coração É samba no pé e na palma da mão É samba no pé e na palma da mão É samba no pé e na palma da mão Ouça Quem gostou faz muito barulho Mas faz mesmo É samba no pé e na palma da mão É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade Meu samba é um barco difícil de afundar É bombardeado mas consegue se salvar É um forço aliado pro povo sem libertar Feliz quem tem o samba como vai É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade Meu samba resiste, insiste, renasce em fim É bate com bate e a bate que é ruim Ele ressuscita, agita e não faz motim Por isso eu canto samba assim É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade Meu samba não é um modismo que vem e vai Meu samba enfrenta a fúria dos vendavais Meu samba é uma tinta que mancha e nunca sai Que quem samba não esquece mais É porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade Porque meu samba é da melhor qualidade De acordo com a maré Vou cantando novidade De acordo com a maré Vô cantando novidade Obrigada Quero de novo mudar Tristeza, por favor vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeza, por favor vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Desde o meu coração a sua moradia